E ó, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais uma jogatina aqui de Polícia Ladrão no Car Park Multiplay, quase que eu falo outra coisa. Então já deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui, beleza? E hoje, mano, nós estamos aqui com a X6 aqui da PRF, do meu querido Deus, né, o Deus emprestou ela pra nós aqui, X6 aí, brutona. Ó, e esse aqui tá com 925 cavalos, e os meliantes de hoje é o Gu, o Mutley, o Gordinho, o Thanos, né, como é que é o nome do outro? Isso. É o Thanos e minha digníssima esposa, tá ligado? Eu tô esquecendo mais alguém? Tô não, né? Tá esquecendo a senhora soft. Ah, é digníssima esposa, é quem? Senhora soft, mas tem que falar a senhora soft, aqui é o profissional. Então beleza, senhora soft, tá bom? Então, é, e ô, eu falei de você não, Gu? Falou, falou. Ah, então beleza. Então bora pro vídeo, puxa a vinheta. Rapaziada, o negócio é o seguinte, eu vou dar 5 segundos pra vocês, tá ligado? Vocês saírem de fuga, um, dois, dois e vinte e cinco, três, cinco. Eita. Ué, por que que o carro não tá andando? Vai? Ué, por que que o carro não tá andando? Ué, mano. O carro não tá andando, pera aí que o carro parou de funcionar. O carro vem aí, meu Deus, meu Deus que vai desligar do carro antes de entregar. Tá andando a roupa mais. Sai, vui! Aí, pera aí, funcionou, funcionou, tá de volta, tá de volta. Ai, eu fui que você arrumar uma onda pra passar perto. Pera aí, pera aí. Tô chegando, hein. Nossa, meu, meu... Tem um monte de buras de fuga. Eu justiça agora. Tô atrás, tô atrás. Vamos ver quem que vai ser o primeiro. Eita. Nossa senhora, eu dei um batidão. Cadê você, senhora Soft? Cadê você? Eu tô correndo, eu tô no fuga, eu tô na fuga. Vamos jogar a senhora Soft e o Gustavo Ziz. Vamos jogar a senhora Soft. Eu tinha uma batidinha. Eu podia ter pegado um carro camuflado, né? Eu peguei logo. Opa, doajão, tudo bom? Opa, tudo bom? Doajão tá tranquilo. Nossa senhora! Passou um carro aqui em cima de mim, velho. Gente, vocês podem sair daqui, mano. E ir pra rodovia. Porque vocês não andam a 70 aqui, não. Ih, eu tô... Era 230 ali na cidade. Nossa, eu também. Pra mais. Eu tô chegando aqui. Michael, eu tô vendo ninguém, mano. Obrigado. Tão fazendo hora com a minha cara. É mais difícil do que eu pensava. É... Tô fazendo zerinho aqui, ó. Nada, é facinho. De boa. Eu acho que eu tô saindo da cidade. Michael, tá de você. Achei um camarada com o meu carro aqui, ó. Ai... Mano, não dá pra eu clicar no cara, velho, com o mouse. Eu não tô falando do negócio aqui. É normal sair fumaça preta? É normal sair fumaça preta. É, não é normal, mas relaxa. Ah... Mano, é difícil clicar em cima do cara, velho. Eu vou pegar o Michael Santos, vou lá pegar ele lá. Ô, Michael, tô 300 aqui, cara. Cadê você? Você tá 300, ô louro. Tô, agora eu tô aqui pro, pô. Nossa, eu vou... E eu que tô indo atrás do Michael agora. Evolui. Não, tá, mano. Tomando óleo. Eu só tô atrás... Eu só tô atrás... Eu só tô atrás do dojão, mano. É difícil clicar pra prender vocês, mano, aqui. Evolui na vida, pô. Mano, você não sabe que aprendeu o Carpac hoje. Que isso? É... É... Ah, só uma ressalva. Eu aprendi a dar renda. Ah, os caras estão indo atrás dele, velho. Ai, não vai, mano. Não prendo, mano. Bora, flashbang. Não prendo, velho. Tem que clicar aí no carro, você não tem que clicar no negócio. Ai, eu achei você. Ah, eu tenho que clicar aí no carro. É no carro. Ah... Deixa eu fazer um teste aqui, vai. Acelera aí. Eles aqui é que tava... Tá mal, cara. Eu só tenho a escubar... Deixa eu fazer um teste. Ah, entendi, entendi. De nada. Valeu. Dois mil. Dá pra fazer um... Dá pra fazer um dinheiro, velho. É, na verdade, consigo no Nair não dá pra muito, não, moleque. Dá muito, não? É... Dá pra fazer um negócio real. Ah, eu apertei, mas não foi, velho. É difícil, mano. Ave Maria, que susto. Eu apertei, mas não foi. Eu achando que ele tava vindo lá atrás, velho. Eu olho pra frente e puxar o taninho. Eita, amor, meu Deus. Quem foi esse capô? Meu caralho, eu estou aqui abatecendo o meu carro. Oh, eu vou... Eu vou ir pro... Eu vou ir pro... Ah, não aperto, mano. Eu tô apertando um monte de coisa. Ei, amor. Ei, Michael. Vou pegar, vou pegar. Ah, ela parou. Bolou. Eu, Michael, não bota, vem. Ah, filha da... Peguei um, peguei um, peguei um. Peguei um. Oh, vocês estão passando. É muito difícil, velho. Eu tenho que pegar a manha. Deixa eu pegar aqui esse subaro ali, ó. Ah, aguenta o subarinho não, Zé. Nossa, o subaro tá andando. Vamos atrás, vamos atrás. Eita, olha a fileira de carro no mapa, Jesus. Nossa, o subaro tá andando, velho. Bora, né? Cara, solta toda a baliza ali. Eu tô andando ré. Pode deixar. Ah, rodei. Cadê essa cincês, doutor? Manquinha, manquinha. Ô, mano, é possível, é muito difícil, velho. É você, meu menino. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra conseguir apertar na manete, velho. Mas não consigo. Porque eu tenho que largar a manete pra clicar, velho. Erra. Oi! Enquanto... Ah, não! Eu tô ficando bom. Eu tô ficando bom. Peguei a manha, não? Cês tão criando... Tô pegando a manha. Eu tô falando que cês tão criando um onjo. Cadê a rapaziada? Ih, o Meco tá voltando já. Eu tô chegando aqui, ó. Eu tô voltando. Nem me esperou. Cadê pra você ver, então? Ih, tem um cavalo aqui, gente. Ah, close de cá. Quem? O Gordinho passou tão rápido aqui que eu não consegui mutar ele, não. Que? Eu já sei onde é que eu... Mas eu nasci uma softice de polícia. Ô, eu não consegui mutar ela até agora. Ô, Subaru. Ô, Subaru. É, eu achei que eu ia na primeira. O Thanos encosta em mim e já toma muta? Eu não entendi também. Será que nós batemos em tudo e nós já não tomamos, Maiko? Eu bati nele, eu acho que não deu, não. Não dá pra bater. Não, até ele não punei. Sim, mas tem que tomar cuidado. Quando tu chega perto dele, o teu live pode te empurrar pra frente e ele te dá muta. Ô, Maiko, cê clicou em mim ou não? Não. Cliquei no... Eu perdi ou não? Eu perdi ou não? Perdeu, ué. Cê perdeu dois mil. Perdeu dois mil aí. Ai, quem não é que faz isso? Ô, véi, cada mutinha aqui é dois conto, mano. Dá pra trabalhar, véi. Dá pra ganhar uma grana. Ah, tu tava andando. Cê não tava andando, gordinho. Eu tava fazendo retorno pra dar de frente contigo, né? Gente, cabelo no combustível. Vou fazer uma blitz aqui. Vai fazer a blitz aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar os caras na blitz. Aí, ó, já tô na blitz. Vou esperar os meliantes passarem aqui. Tá só na cocotinha, né? Ah, não consegui pegar. Mano, é muito rápido. O gordinho... O gordinho passou aqui 500 km por hora. Por aí. Eu tô indo. Eu tô aqui antes e lá vai cacetada. Vamos ver se eu vou conseguir pegar. O meu mouse é bom. Vamos ver. Eu tô mal do terceiro. Ah, peguei. Eu peguei, mano. Que mentira. Peguei. O Thanos eu pego. O Thanos eu pego. Eu botei o carro pra rodar pra ver se você não pegar. Mas você pegou. Vamos lá. Cadê o povo passando o radar aqui? Bora. Tô chegando. É, o... A BMW eu não consegui pegar, não. Tá do outro lado da pista, né? Tô. Tu tá na mão certa ou na conta mão? Tô na mão certa. Tá. Menina, achei um caminho. Estou cegando. Me rende. Virei polícia também. Eita. Virou polícia pra me ajudar? Cadê? 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 Cadê os mano? Ué, ninguém vai passar aqui mais na rodovia, mas não? Tô cegando. Tô cegando. É que eu tô 280 aqui. Nossa. Eu não pego, mano, o gordinho, mano. Eu nem vi ele passar. Eu só vi quando ele passou. Eu tento clicar, mas não pego. Ó o outro chegando. Ah. Ó o suba passando, tu nem vi estado. Onde vocês estão? Olha, pra você ver. Esse aí tá devagar, mas tá na contramão. Tá na contramão, eu tinha que mutar. Tá longe. Me dar as unha. Cadê vocês, Zé? Eu tô na rodovia, mano. Abre o mapa aí que vocês vão ver. Eu tô na rodovia. Ah, mas eu já... A outra, a outra, a outra. Tomou. Pegou. Tomou a muta. Eita, passou um que eu nem vi. O gordinho. Ah, velho. O gordinho eu não pego, mano. O gordinho tá vindo já rápido pra caramba. Ah, eu só paro esse vídeo depois que eu pego o gordinho. Olha ele aí, ó. Nossa, velho. Não tem como, mano. Não tem como. Ah, não, Maicon. Sinto o vídeo. Gavamos o maior vídeo do YouTube. Que isso? Ah, não, não, não. Ah, não, não. Para com isso aí. Tomou os dois. Eu tô no outro lado da pista, cara. Os dois tomou a muta. Não, não. Eu curti, eu curti. Eu acho que parado você faz mais dinheiro do que andando atrás dos caras. Ó, o gordinho tá vindo de novo. Ah, não peguei, velho. Ele bateu. Ele bateu? Ele bateu aqui. Peraí, eu vou fazer uma última passada, peraí. Ah, eu tava com a sirene desligada. Eu tava com a sirene desligada, velho. Nossa, aquele doge do... Do gordinho não dá pra pegar, não, velho. Isso porque é mó barcone, hein. Ó, vai tomar mais um aqui, ó. Ó, ó, ó. Nossa! Não, mano. Não, mano. Ah lá, velho. Ah lá, mano. Eu não consigo pegar o gordinho, mano. Ele passa muito rápido. Rapaziada, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu curti muito esse negócio de polícia. Eu não tava sabendo. Queria agradecer o pessoal da SRS aqui. Pesadão, o Thanos, o... Qual que é o Thanos? O Deus e o gordinho que tá aqui com nós. Tamo junto. Muito obrigado. E tamo junto, rapaziada. Deixa o like se você quer fortalecer a série aí, beleza? Valeu.